Olá, minhas divas! Tudo bom com vocês? Como deu pra perceber, o vídeo de hoje está um pouco diferente, né? Que é o meu visual. Por isso eu resolvi que o VEDA de hoje seria a minha mudança, a minha radicalização no cabelo. Para as meninas que não sabem, eu sempre tirei cabelo castanho. Eu nasci com cabelo castanho. Sendo que eu quis porque quis pintar meu cabelo de louro. E desde então, eu tinha, né? No caso, o cabelo louro há muito tempo. Desde nova, eu sempre estava pintando de louro, ou então fazendo mechas, fazendo luzes. Sempre foi assim. Até que, há pouco tempo, há pouco tempo não, um ano atrás, eu quis porque quis pintar meu cabelo de ruivo. E todas as pessoas eram contras a mim. Falava assim, não, você não vai ficar legal, você não vai se acostumar. Até a minha família mesmo, minha mãe ficou preocupada, minha irmã também ficou preocupada. Meu pai não, meu pai me apoiou desde o começo. Sendo que eu até entendo todo mundo, porque eu sempre fui loura. Então, eles achavam que eu ia estranhar muito, que eu ia ficar chateada, ia querer mudar novamente, querer pintar novamente de louro. Pois bem, então, um ano atrás, eu fui no cabeleireiro e lá eles falaram para mim. Você tem certeza? Todos eles, gente, eu juro para vocês. A cabeleireira conversou comigo, falou, você tem certeza que você quer isso? Que você quer o radicalizar? Eu falei, tenho. Ela, não, porque é uma decisão muito difícil. É uma decisão que quase ninguém tem. As pessoas não vêm para cá para radicalizar assim, desse jeito. Eu estava com o cabelo baixo da cintura. E eu radicalizei mesmo. Eu cortei, eu cortei mais ou menos aqui onde está o meu cabelo. E todo mundo ficava falando, você tem certeza? Você tem certeza? E eu queria porque queria de qualquer jeito e ninguém ia tirar isso da minha cabeça. Porque eu acho assim, quando a gente se sente bem, eu acho super válido a gente fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente quer. Porque eu acho que vale a pena, assim, a gente arriscar certas coisas. Vale a pena realizar nossos sonhos, batalhar por aquilo. Tudo é uma conquista. Tudo, tudo. Tudo que a gente faz hoje é uma conquista. Se a gente quer seguir com os nossos sonhos, a gente tem que batalhar muito para conseguir. E assim vai. E assim era da minha forma. Eu sempre pensei assim. Ah, de vez em quando radicalizar faz bem até para o nosso ego mesmo. Para a gente ver que nós somos capazes de ter um rosto diferente. Porque o nosso rosto fica diferente, né? Um cabelo diferente. Para ter um cabelo diferente. Então, eu fiquei naquela. Eu vou fazer, eu vou pintar meu cabelo de ruivo. Ruivo ferrujo. Eu quero ruivo ferrujo. Eu quero ruivo ferrujo. Então, um mês atrás, eu consegui uma cabeleireira. Veio aqui em casa, que é a que trabalha no Volta. Eu até indico ela para vocês. Ela é uma excelente profissional. Ela fez tanto o meu cabelo quanto o da minha irmã ou da minha mãe. Nossos cabelos ficaram impecáveis. Ficaram lindos. Eu super recomendo quem é aqui do Rio de Janeiro e está procurando cabeleireiro. Porque, gente, é difícil mesmo você achar alguém de confiança e que o cabelo vai ficar bonito. Então, eu super recomendo ela. Porque eu já pintei meu cabelo de louro outras vezes e ficou uma cagada. Meu cabelo ficou igual uma palha, isso aqui. Ficou horrível. Eu fiquei, assim, arrasada. Que não ficou do jeito que eu queria. Aí, então, eu tinha aquela preocupação de, poxa, será que eu vou conseguir achar um profissional bom? Se vai errar novamente no meu cabelo? Eu tinha essa preocupação. Então, eu fui, pesquisei bastante. Foi lá no Walter que eu fui no ano passado. E eles ainda falam, você tem certeza que você quer pintar de ruivo? Porque eu era loura. Então, eu ia mudar do dia para a noite. Então, eu ia radicalizar. Eu ia mudar muito. E eu falei, não, eu vou até o fim com isso porque eu quero e ponto final. Então, mês passado, eu ia até a minha casa. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto a foto que eu postei. Eu queria o meu cabelo ruivo, ferrugem, parecido com o da Marina Rui Barbosa. E eu peguei algumas outras imagens na internet. Era um ruivo mais fechado. Como o meu cabelo estava metade castanho, porque já estava aqui, e metade louro, porque eu já queria pintar de ruivo, então eu não ia mexer no louro. Ela descoloriu todo o meu cabelo e depois tonalizou. Então, nisso dela descolorei todo o meu cabelo e tonalizou, meu cabelo pega muito rápido, muito rápido mesmo. Usou esse aqui, ilumina cola da Vela. É o 7 barra 43. Eu vou deixar as informações aqui embaixo, caso alguém queira saber melhor. E ela usou dois tubos desse. Enfim, eu gostei muito. E ela ainda falou assim, porque muitas pessoas falavam para mim, olha, o ruivo desbota muito, você tem que ter muito cuidado, você tem que estar sempre cuidando, você tem que estar sempre pintando o cabelo, tem que cuidar muito do cabelo, porque ele deixa o cabelo muito ressecado. Bom, a minha experiência é, eu gostei muito. Todas as pessoas me elogiaram, me viam na rua, falavam, nossa, você ficou muito bem ruivo. Ninguém esperava que eu pudesse fazer isso, que eu tivesse essa ousadia de radicalizar, né? E ninguém esperava também que eu ficasse tão bem com o ruivo. Mas enfim, eu fiquei bem com o ruivo, eu gostei, eu fiquei muito feliz com o ruivo. E ela disse assim, como é a primeira vez que você está pintando o seu cabelo de ruivo, então seria bom a gente tonalizar toda semana, durante um mês mais ou menos, para que o seu cabelo pegue melhor, para não desbotar muito. E eu teria que pintar o cabelo, retocar a raiz, em mês e mês. Enfim, nessas semanas do mês de julho, eu não tonalizei, porque eu achei que o meu cabelo ficou bom assim. E eu achei que não estava desbotando muito, sabe? A realidade é essa. Sabe que no final do mês de julho, eu reparei que ele desbotou sim, e muito. Ele começou a abrir para o louro, como há muito tempo atrás que você tinha cabelo louro. Então eu entrei em contato com ela, falei, não, ele desbotou mesmo e tal. Eu podia tonalizar sim, mas eu ia gastar muito, a realidade é essa. Então por isso eu resolvi não tonalizar, mas de qualquer forma meu cabelo ficou bom, ficou bonito. Eu liguei para ela, falei para ela, não, agora a raiz já está aparecendo, então tenho que retocar com você. Então ela veio hoje, nós marcamos hoje. E o que ela fez? Ela pintou a minha raiz, já que a minha raiz já tinha dois dedos, porque meu cabelo cresce muito rápido, então já tinha dois dedos. E o restante do cabelo ela tonalizou. E deu esse ruivo ferrugem mais forte, mais fechado, que eu fiquei assim, apaixonada, porque era tudo que eu queria mesmo. Da primeira vez eu achei lindo, ficou maravilhoso, ficou Marina Rui Barbosa. Sendo que dessa segunda vez também ficou Marina Rui Barbosa, mas ficou uma Marina Rui Barbosa um pouco mais fechado. Não sei se dá para vocês repararem na imagem, mas ele ficou um pouco mais fechado. Porque tem imagens, a gente até pesquisou sobre a Marina Rui Barbosa, tem algumas imagens dela, que o cabelo dela está um pouco mais escuro. A gente não sabe se é filtro, pode ser sim, filtro da imagem, ou se ela mexe no cabelo dela, se ela acaba pintando um pouco, porque a gente sabe que o cabelo dela é o ruivo natural. Sendo que a gente ainda ficou naquela dúvida, pô, será que ela pinta um pouco mais para deixar o cabelo dela mais bonito? Enfim, ficou do jeito que eu queria, eu gostei bastante. Eu super recomendo, eu acho sim meninas, que vale super a pena. O meu recado de hoje é, se você quer radicalizar, se você quer ter novas mudanças, quer realizar seus sonhos, vai atrás e busca. Porque tudo nessa vida é passageiro e passa muito rápido. Quando a gente for ver, já passou e a gente não aproveitou aquele momento, a gente não fez o que a gente tanto queria. Então, se tem uma oportunidade, faz, porque vale super a pena. É melhor você fazer do que você não fazer e depois se arrepender. E se você fizer a ideia errado, a gente volta atrás, faz o que era para ter sido feito antes. Mas você pelo menos bateu a cara e você viu, não, não é isso. Porque a gente, sim gente, a vida é essa. Nunca vai ser tudo perfeito. A gente vai bater com a cara no muro, uma vez ou outra. Porque é a lei da vida, é a lei da sobrevivência. Mas eu acho que vale super a pena. Se a gente quer aquilo, a gente corre atrás. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu novo visual. Vocês vão ver muito esse visual por aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir que vai me ajudar bastante. Compartilhar esse vídeo com as suas amigas, com todo mundo. E é claro, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!